Essa foi a primeira pirâmide feita de pedra. São tumbas para os artesanos. Aquelas são tumbas de artesanos. Aqui são só para artesanos? Sim. Aqui é a tumba dos artesanos. Lá na frente tem duas pirâmides. A da esquerda foi a primeira. Que não deu certo. Nefro era um farol? Faraó. A primeira não deu certo. Faraó Nefro fez, não deu certo. Aí ele fez a segunda ali da direita e ela deu certo. A primeira pirâmide completa. Esse campo aqui aberto, ele era todo coberto por um teto. E é onde tinha uma batalha do faraó que tinha que matar um touro a cada 30 anos para poder renovar o governo dele, a juventude. O guia disse que aqui no Egito tem cerca de 100 pirâmides. Essa aqui é uma tumba conservada. Essa aqui é uma tumba conservada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí